RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. RDC-TV Nesta segunda-feira, dia 5 de novembro, a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, 27 graus centígrados. A primavera está mostrando aí já uma tendência para o verão, antecipando o verão. E a umidade relativa do ar, 58%. Bom, o programa Atividade, característicamente, começa com... O que é isso? Gourmet na TV aqui agora, é? Gourmet na TV. Quando está o peroto aqui e a Simone, dá isso. O programa Gourmet na TV antecede o nosso programa. E o Calil, que é o diretor, o dono, o apresentador do programa, traz sempre uma provinha. Agora, quem quer essa provinha, o peroto é o peroto, mas tem um louco de fome mesmo, né, Chico? Não, não vai nem começar o programa. Ele não oferece para mais ninguém. Não, só para ele. Só os dois. Agradeço a Fabiane. A Fabiane, apresentadora do jornal da RDC-TV. Mandou para mim. Além de lindíssima, uma querida. E a gente estava morrendo de fome aqui. A gente ou o peroto? Peroto. Não, estávamos todos aqui, né, morrendo de fome. Nós não, quem é o J, eu não. O Léo Bernadoni também. Pessoal, nós começamos assim, né, pessoal? Começando a provar aí essa delícia que o Gourmet na TV com o Calil, a equipe dele, ela produz aqui na RDC-TV. Aliás, que é um programa que está pegando. Aqueles programas que pegam. O que é um programa que pega? Aqueles programas que tem audiência, que tem fidelização do telespectador. Bom, nossa equipe hoje começa lá pela ponta direita. Ué, vem diante da cama, pijama? Não, não fala assim. Não vem da cama direto? Ele está com traje de bucho. É uma camisa, é o camisa... Dá dó deles, entendeu? De ver essa camisa linda. Sem tese. Bom risum. Boa noite. E o distintivo do Inter. Boa noite. Entendeu? Então, eu vou começar dizendo o seguinte. Não, não é para começar, só para apresentar a sua apresentação depois. Ah, só para apresentar a sua apresentação. Ah, só para apresentar a sua apresentação. Ah, só para apresentar a sua camisa do Inter. Parece advogado e mulher, só quer falar aqui. Sérgio Perotto, obrigado pela tua presença aqui também. Prazer. Gostou da delícia aí? Maravilhosa. Olha, eu sou fã desse gourmet. Impressionante e sempre gentil. Aliás, ele só quer ver aquilo, a atividade lá segunda-feira, para provar as delícias do Gourmet. Mas o gourmet, todos os dias... Obrigado, Simônio, pela tua presença. Sim, mas ele que prefere segunda-feira, porque os caras vêm com mais gás na segunda-feira, né? E fazem essas delícias melhores ainda. Realmente vale a pena. Cláudio Codiota, obrigado pela tua presença aqui. Tanto moladinho, posso te cumprimentar, né? Você tem objetivo. Boa noite. Bom, nós vamos começar pelo esporte e eu tenho a certeza, olha, eu vou dizer pra vocês, eu tenho a certeza absoluta que o que ele vai falar, quem vai falar agora, certamente está com um constrangimento muito grande. Por quê? Porque essa pessoa que vai falar agora, ela sempre disse que o Internacional era roubado nas arbitrárias. Ontem, o Internacional foi favorecido pela time existente e acabou ganhando um jogo que ele ia perder ou empatar. Fernando, eu compartilho com o teu constrangimento, realmente é complicado, né? ganhar roubado do Atlético de Paraná. Mas eu não tenho constrangimento nenhum. Bate, Bernadoni, bate. Olha aqui, ó. Eu não tenho porque... Mas foi pênalti? Eu não quero saber se foi. Eu quero saber quando é contra, aí é válido. Quando é a favor, aí ele fica abrindo a boca. Entendeu? Então, quer dizer, a banca já recebe um dia da caça, outro dia do caçador. Contra o Vasco deram um pênalti que não existia, nos tiraram dois pontos. Ontem, no lance, na primeira vista, tinha que dar o pênalti. Depois, vendo dez vezes na televisão, é que vê que o cara só mal tocou nele e ele se jogou. Entendeu? Mas não interessa. O que interessa é os três pontinhos e nós estamos na cola do líder. Entendeu? Cinco pontinhos só. Primeiro tropeço deles, nós já estamos em cima deles. Entendeu? Então, assim, e outra, está saindo o zap zap aí, que a Comebol liberou ontem o caixão do Grêmio. Que estava, entendeu? Liberou o caixão para enterrar eles aqui, que morreram lá no... Mas só o ignorante do presidente do Grêmio e seus assessores lá, advogados, que só fizeram um passeio, gastaram com estadia, seis advogados, avião fretado, entendeu? Olha a grana que gastaram, sabendo que não ia ser mudado. Clube endividado. Nunca ia acontecer uma coisa dessa. Tirar um resultado limpo de campo, porque o cara estava na gabine lá em cima, só o gremista ignorante que acreditava que ia acontecer isso. Eu disse aqui no programa, na sexta-feira, que o que ia acontecer, que não ia tirar. Muito bem. O único punido seria o treinador, que de fato ele que errou, entendeu? O clube não pode ser punido, porque senão puniria duas vezes o treinador e o clube. O que é isso? Olha aqui, ó. Bye-bye, libertadores. Nadar, nadar, nadar. E morreram na praia. Peroto, nós que somos gremistas ignorantes aqui, né? Que legal. O que tu acha o Atlético Paranaense perdendo um pênalti inexistente no final do jogo? Nós que somos gremistas ignorantes, como tu diz, né? Com essa sutileza singular do Bernardone, ele é muito engraçadinho. Até as braçadas dele são engraçadas. Ele diz o que lhe convém. É que nem aquele partido político que tu sabe qual é que eu me refiro. Só o que me convém, pimenta nos olhos dos outros é colírio. O que é que o senhor Bernardone esqueceu de dizer? Esse negócio de banca paga e recebe? Que no jogo anterior, o diretor do Internacional disse que já poderiam dar o título para o Palmeiras porque estavam roubando em favor do Palmeiras. Porque a banca, naquela ocasião, estava pagando para o time contrário. E aí ele disse isso. O título é do Palmeiras, estão roubando. Agora, então, vamos dizer o quê? Não, agora eu estou falando do Escuta. Agora eu vou dizer assim, estão roubando para o Inter, então a CBF quer dar o título para o Inter? Não. Se a banca paga e recebe essa parte, tu tem razão, só tu esqueceu de dizer que tem que falar com o teu diretor lá do Inter e combinar com ele, porque ele foi deselegante, ele fez uma declaração horrorosa. Dizem que estavam roubando. Não, os árbitros estão errando muito, inclusive. Estão errando muito mais do que no teu tempo, né? No teu tempo tu apitava bem, era outra classe, outra turma lá, né? Apitava bem para quem? Não, apitava bem, foi um bom árbitro. Sim, foi um bom árbitro. Agora estou te enchendo a bola. Bom, quanto aos tricolores, sabe que, Silvio, e eu vou ser bem objetivo, eu tenho dito assim em quase todos os programas, e até o Bernardo Oni tem concordado comigo. É que faltou um pouco de planejamento e verificar. Nós estamos começando o ano. Temos três competições. Defina qual é a prioridade. Não vai conseguir ganhar todas. E se nós vamos disputar três, nós temos que ter um time treinado, pode ser o time B, mas que seja treinado com conjunto, com continuidade, para enfrentar oito ou nove partidas que o Grêmio jogou. Cada vez muda. E aí ficou provado, Silvio, e agora eu concluo, nesse jogo de domingo, que como o Grêmio poderia ir longe. O Grêmio chegou, fez uma bela partida, tem novos valores. Se ele tivesse essas oito partidas caprichado, um pouco mais organizado, times melhores, pensando no Campeonato Brasileiro, poderia ter ido mais longe. Mas o problema todo é o seguinte, né? O problema todo é o seguinte. Não, ele falhou. Não sou tão agressivo. O problema todo foi o seguinte. Eu sempre disse aqui que esse Campeonato Brasileiro está tecnicamente desequilibrado, porque o Grêmio tinha três competições, jogou oito partidas com o time B, o Internacional usou toda a máxima que ele podia, por isso que está só cinco pontos a seis na frente do Grêmio. Se o Grêmio, em três jogos usados, já estava na frente do Internacional. Simone, a voz sensata de uma colorada na mesa. Eu não vou conseguir ser muito sensata. Como que não? Então não tem mais o que falar. Não, é porque assim, eu tenho que defender o Bernadone, porque assim, o Perotto falou uma coisa injusta, porque o Inter, sim, fala mal às vezes, né? Mas o Grêmio judiou muito da gente esse ano. No início do ano, né, Bernadone, chegaram a ser time de segunda divisão, né? Esnobando o Inter. Nós vamos ser campeão de dois títulos. Mas eu não falei isso. Está aí, ó, o timezinho de segunda divisão. Foi o Cábio Candidota que falou. E somos, sim, candidatos a ser campeão brasileiro. Então, assim, eu acho que cada macaco no seu galho, né? Uma voz sensata, pelo menos, uma crítica que tem fundamento, né? Se bem, um monte de brigar. Candidota, e essa acusação aí? Aqui, ó, Silvio, só tem um detalhe, só um detalhe. Não, aí o Candidota não entende de futebol. Como vai dizer? Como não entende de futebol? É tudo que entende. Ele que diz, não sou eu. Ah, bom. Mas aqui, ó, o Palmeiras também jogou três campeonatos e está liderando o campeonato brasileiro. Só que ele tem muito mais time que o Grêmio. Nós reconhecemos isso, né? Não é o caso do Inter. Candidota. Eu só tenho uma observação quanto ao fato dos colegas terem ido lá, não sei aonde, para tentar um recurso. O advogado sempre tem que tentar um recurso. Claro. Então, os colegas que foram lá, o Leonardo Lamar, que é o Nestor Hein, não sei se foi mais algum outro advogado, é o Paraguai, né? Uruguai. Uruguai, não sei aonde que tem lá. Não foi contratado um Uruguai. A corte essa aí que decide sobre essas coisas. Tem que tentar. Ah, se der deu, se não der, não deu. A tentativa é válida. Eles desenvolveram lá uma tese, e eu me interessei pelo assunto, não pelo futebol, mas pela tese, de que quando um jogador suspenso joga, o time perde os pontos. Pode ser isso? Isso, é isso aí. Então, eles entenderam, na análise lá que fizeram, que poderiam fazer, por analogia, que o fato do treinador ter cometido lá um erro, uma infração, por analogia, poderiam anular aquele jogo. Era difícil, eles sabiam que era difícil, mas tentar, tinham que tentar. Agora, eu até, como gremista, assisti o jogo, porque a minha mulher é gremista, então, fui obrigado a assistir, e quem manda ela na minha casa é a minha mulher. Então, eu... Tem o que reconhece, outros não, né? Outros aqui não reconhecem, né? Isso eu tenho, eu já assumi. Até porque, vou te dizer, nas eventuais discussões, em 90% dos casos, ela tem razão, os outros 10% não vale a pena discutir. Então, o que que eu, como leigo, entendi daquele jogo? Um fez o gol com a mão, o outro deixou de fazer o gol, mas o que eu acho é que o Grêmio jogou muito mal, e perdeu. Acabou, essa discussão de isso e aquilo, olha, sinceramente, eu acho ridícula, mas ridícula, essa briga de Grêmio com o Inter, isso é coisa de gaúcho, isso é coisa que não tem nada que ver, é a tal da grenalização, é nós contra eles, é branco contra preto, é empregador contra empregado, isso é uma bobagem. Isso tudo está dizendo. Isso é uma bobagem. Olha, então, se deixa eu concluir. Grêmio contra Colorado, Colorado contra Grêmio, isso eu acredito que existe. É, não, eu sei que existe, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não, não bota aqui preto e branco, eu digo, não, 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 mas isso foi o que o PT... Tem mais preto, tem mais preto nos dois times do que em qualquer outro lugar. Eu estou falando em termos do que o PT, o que o PT, o que o PT pregou no país, foi isso durante a vida inteira. Foi isso. E no Rio Grande do Sul, você foi ao Maragato contra... É uma analogia, uma analogia. Não, vai lá nos Maragatos, não foi, não. Na grenalização não tem isso. Então, não tem que ter esse negócio. E até vou te dizer mais... Ele usou uma metáfora. Exatamente, que é o que o PT prega, é nós contra ele. Então, o que eu quero dizer é o seguinte... Não, eu não misturei. Não, eu não misturei. Não, eu não misturei nada. Mas dá para fazer analogia, rapaz. O PT não se mete na política. Estou dizendo o seguinte, por exemplo, eu acho ridículo, eu acho ridículo, o Internacional está disputando um campeonato brasileiro, eu sou gaúcho, vou torcer contra o Internacional, e é assim que funciona. Eu não vou torcer, estou te afirmando, que eu não vou, aliás, não vou torcer para ninguém, mas eu quero que o Inter ganhe o campeonato. Não ganhe o campeonato. Esse cachorro, que não vai passar. É que tu pensa como... Não, não, não. Não é vista não torce para o Inter, rapaz. Mas isso é um problema dele. O Inter não torce para o Internacional. É um problema da grenalização, que eu acho ridículo. Se o Inter for jogar a campeonato mundial, eu nunca vou torcer contra, isso é estupidez, eu não sou estúpido, entendeu? Eu não torci para que o time aquele, do sujeito que andava sentado lá, ganhasse, jamais faria isso, entendeu? Como era o nome do time lá, Mazembe, eu queria que o Inter ganhasse, acabou. Por quê? Porque é brasileiro, eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil ganhe. Fim de papo. Tá certo. Entendeu? Então, essa é a minha opinião. Eu não entendo nada de futebol. Mas eu sou gaúcho. Tem a diferença entre esportista e desportista, né? O esportista é aquele cara que é vinculado a um clube como o Bernadoni, que torce para o Inter, o Peró de Progrêmio e tal, e tem essa grenalização que é normal. Agora, o princípio, né, dessa metáfora, se estende também para outras áreas da vida. Bom, Cinde Lojas, Porto Alegre, faz o varejo mais forte. Para não deixar passar em branco aqui, fica bem claro que não tem negro contra branco nem branco contra negro. Mas isso é uma analogia de entender o que é metáfora. Contra não sexual. Tem o azul e o vermelho. Então, ele é que está misturando. Ele está misturando. Ele está misturando. Eu vou te dizer, eu vou te dizer, vai no dicionário e vê o que é uma metáfora. Aí depois vem conversar com ele. Não tem nada, metáfora para cima de mim? Vai passar esse cachorro. Não sabe que é metáfora, então. Tem que dizer com metáfora, né? Ele falou e misturou, inclusive, já botou a política no meio também. Não misturei nada. Ele disse que isso é uma coisa de brasileiro. Isso aí é paixão. Isso aí é paixão. É coisa de brasileiro e principalmente gaúcho. Esse princípio é errado. Tem que acabar esse negócio. Aí, assim, bonito. Tem telespectador aqui, o Bernadone vai ganhar um dicionário aqui naquele outro. Mano Maureli, Aurelião, o cara vai te mandar para a tua casa, dá o endereço e vai te mandar. Aí tu vê o que é a metáfora. Sindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte. Sindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Aliás, o Sindy Lojas, há exemplo do CIE e outras instituições aqui do Estado, está preocupada, claro, com o seu lojista. Quem é vinculado ao Sindy Lojas tem uma série de cursos, tem aperfeiçoamento para o seu pessoal e várias vantagens operacionais que o Sindy Lojas oferece para o seu cliente. A Aspicir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e, claro, proporcionem a tranquilidade aos seus associados. Aspicir a previdência, a certeza de um futuro tranquilo. No momento em que nós vivemos, realmente, este tipo de seguro pessoal é importante, é fundamental para cada um de nós. Cobase, com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas, olha que bonitos os cães, 70 lojas em todo o Brasil e agora 4 lojas aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os seus animais de estimação. é uma excelente opção de lazer para toda a família. Aliás, a Cobase recebe muitas caravanas de colégio, sabe? O pessoal de colégio leva as crianças para ter essa relação direta com os animais e leva lá na Cobase para saber não só aquilo que está em oferta, que é disponível hoje para esse mercado pet, mas, sobretudo, para ver outras coisas que tem lá. Tem uma série de produtos para casa. Eu fui na roda do Praia de Bela, são dois andares. São dois andares. Fantástico. Inclusive, tem animais, tem roedores, aquários fantásticos, peixes. E a gente pode, além de todos os equipamentos para animais, tem os próprios animais lá. Uma visitação... Com certeza, é. Venha para a Cobase e, assim como o Piroto, viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. Luminar e iluminação técnica e decorativa. Endereço na Quintino Bocaiúva, 877, Venceslau Escobar, 2150. Telefone aí da Illuminari, 3019-6877. Vamos falar um pouquinho agora do Barranco. O melhor chope, o melhor churrasco. Ponto de encontro na capital gaúcha, subindo ou descendo a Protase. Complexo Barranco-Barranquinho, ambientes climatizados no bosque, pássaros cantando e estacionamento em Manobriça. aliás, hoje é um dia de muitos encontros lá no Barranco. O pessoal que viu o fim de semana e veio do litoral, esteve aproveitando o feriado, vai hoje debater o que aconteceu no futebol no final de semana. Algaier Engenharia. Algaier Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. Estúdio de 37 a 44 metros controlados pelo smartphone. Localizado perto da PUC, o prédio conta com salão de festas, bicicletário com oficina, horta urbana, lavanderia compartilhada, sala de jogos e biblioteca integrada, academia e piscina na cobertura com vista panorâmica. Venha se surpreender, venha para o Fly. As melhores obras comerciais para investir ou morar na Algaier Engenharia. Dr. Oscar Algaier, que agora está também como na condição de escritor, ele fez essa bela empresa que tem um destaque pelo outro e Simone em todo o Brasil, Clã de Ota e Bernardoni. A Algaier hoje tem uma projeção nacional e ela é requisitada para fazer obras não só aqui no Rio Grande do Sul, mas nos três estados do Sul e também em São Paulo, principalmente. Isso mostra aí no gabarito das obras que são feitas e supervisionadas pela Algaier Engenharia, que prima exatamente pela entrega no prazo determinado, no prazo estabelecido entre a Algaier e a sua clientela. Muito bem. Muito vale uma visita lá no Fly Design da Algaier Engenharia, ali perto da PUC, realmente uma coisa que surpreende a gente. Vidro Box, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidros temperados, elaminados, tudo que for vidro que você precisa para a sua obra, comercial ou não, ou seja, a sua individual, a sua moradia domiciliar, você tem em Vidro Box. Vamos ver aí o CEE, Centro de Estudos de Integração da Escola e Empresa aqui no Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para a sua história. Mude a sua vida, mude a sua história e a história da sua família. O CEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos nossos jovens, sedentos de oportunidades. Simone, isso é importante o que o CEE faz, porque como economista, você sabe que o preparo, a qualificação profissional é fundamental, sobretudo e principalmente aquele que está começando no mercado. Com certeza, por mais que a gente tenha uma juventude hoje que está mais voltada para as redes sociais e às vezes não se aplica tanto na questão dos estudos, nós temos aí uma quantidade de jovens muito interessados e principalmente nessa parte de tecnologia, marketing digital, larga na mão deles, as coisas resolvem rápidos. Então, assim, é uma ótima oportunidade e o CEE dá um apoio fantástico para as empresas para que a gente possa trazer os estudantes, treinar e contratar, né? Porque estagiário... É uma garantia, né? É uma garantia para o empresário que contrata, né? E que fique claro, né? Que estagiário não é escraviário como muita gente faz. Estagiário é um estudante que está ali para aprender. E não para ser um tapa-buraco. Não, e na verdade, o estagiário está fazendo um investimento na carreira. Quando ele começa, ele ganha por aquilo ali e depois ele tem condição de fazer a sua carreira nessa empresa ou outra empresa. Ele depende da qualificação dele. E o empresário também está fazendo um investimento. Claro, claro, investimento dele. Porque também está investindo porque o bom profissional ele é investivado. Fica na empresa e faz carreira na empresa. Vamos acompanhar, então, esse VT aí do CIE, Centro de Integração, Escola, empresa que nos traz essa novidade e esse papel importante que a instituição faz aqui no Rio Grande do Sul. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de quatro décadas, abre caminhos, orienta e possibilita para que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIE RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIE RS Um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Muito bem, nós estamos aqui com o programa Atividade há 26 anos no ar, criação, produção, direção do José Silvas, esse talento aí do jornalismo do Rio Grande do Sul. O programa sempre ao vivo trazendo conteúdo, trazendo informação, o que é de seriedade de parte dos nossos convidados da bancada que é composta aqui, o programa Atividade. Está ao vivo aqui 24 horas a rdctv www.rdctv.com.br e no YouTube rdctv digital no Facebook e Instagram. Se você quer formação e informação política, acesse www.pugina.org Comentários e opiniões altamente intelectualizadas, todos comandados por Percival Pugina, site, blog, texto e imagens ilustrados. Bom, eu acho que tem um assunto aí, o candidato aqui está dominando aí os noticiários, não só a nacional como internacional, que é a questão da possível extradição do italiano, aquele terrorista, César de Batiste. Protegido do Partido dos Trabalhadores que agora vai ser extraditado, provavelmente. é que no caso do Partido dos Trabalhadores prevalece a lógica de idolatria de bandidos, né? Então, sim, eles apreciam a ditadura do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro, do Fidel Castro, que é um assassino, ladrão, ele deixou uma fortuna de mais de um bilhão de dólares, até a filha dele é contra ele, mas o PT entende que Cuba é uma democracia, a Coreia do Norte é uma democracia, a Venezuela é uma democracia e que o certo é defender bandido. Então, abrigou um bandido, um assassino, condenado por quatro assassinatos na Itália, que é uma democracia, aliás, o direito brasileiro se inspira no direito romano, não é? Mas o senhor Lula, evidentemente, sabe mais que todo mundo, apesar de dizer que não sabe nada, entendeu de dar abrigo para esse criminoso, né? E eu espero que um governo democrata, porque agora se comece a ter uma democracia no Brasil, porque não temos, né? Nós temos aqui um simulacro de democracia, é um tremendo faz de conta, democracia nenhuma, só para dar um exemplo, tem 59 mil pessoas com fórum privilegiado, democracia nenhuma tem isso, isso já é o suficiente para tu desmontar a democracia, para não falar no loteamento de cargos, que é outra coisa que desvirtua a democracia. Agora, parece, talvez ainda no governo Temer haja uma decisão que permita ao presidente mandar o bandido para onde ele tem que ir, para a Itália, onde ele foi condenado, a prisão perpétua, que morra na cadeia porque matou quatro inocentes, fim de conversa, o sujeito não é nada mais do que um criminoso, fim, só no Brasil se vê esse tipo de coisa. Aliás, não é por nada que nos filmes que a gente assiste há vários anos, o criminoso sempre foge para o Brasil. Presta atenção. Vários filmes, o cara vai, foge para o Brasil. E assim como esse grupo de imigrantes agora que está indo em direção dos Estados Unidos, eles não vão para a Venezuela, para Cuba, para a Coreia do Norte, eles vão todos para os Estados Unidos. Pois é, mas é tão boa aquela democracia maravilhosa, por que eles não se atiram ao mar para nadar em direção a Cuba? É o contrário, aliás não deixam sair, né? Não, não deixam sair. Não, não deixam, não, e as mães, as mães, isso é uma coisa, elas se arriscam naquelas embarcações rudimentares, tentando ir para os Estados Unidos, lá para os opressores, se arriscando a morrer como a maioria morre, com os filhos pequenos, por quê? Porque eles sabem, elas, as mães, sabem que na idade escolar, os filhos serão submetidos ao sistema brasileiro, porque o sistema de educação que o PT adaptou no Brasil é o sistema de Cuba, é o sistema de lavagem cerebral e doutrinação das crianças e dos estudantes, é isso que está destruindo o futuro do Brasil, porque o presente, o PT já destruiu, agora não satisfeito, eles querem destruir o futuro, vamos ver se dá para reverter, aliás, é preciso reverter, só não sei quantos anos vai levar, né? Ayrton Bernadone, tu estradiria, vai fazer a extradição desse camarada lá, desse terrorista italiano ou não? Olha, eu acho que, não vou nem dar a minha opinião, só vou dizer o que vai acontecer, já, o novo presidente, Bolsonaro, já disse que vai extraditar, porque o nosso Supremo Tribunal aqui já tinha julgado ele, já tinha aceitado a extradição, o Lula, o cafajeste lá, entendeu, que está na cadeia, é que vetou, ele sozinho vetou, então, cabe agora o presidente desvetar e mandar esse cafajeste lá para responder os crimes dele no país dele. Aliás, o Lula, Bernadone, o Lula vetou por causa de um, claro, ele também está dentro do esquema, por causa de uma solicitação do então ministro da Justiça, Tarso Genro. Adoro as terroristas, Perotto. E aí, Perotto? É bom já ir se acostumando que esses princípios todos vão mudar, tanto na questão de tipo de asilo político, de proteção a criminosos, as pessoas, isso aí vai mudar, é outra realidade, porque é outro princípio, princípio de valores morais, de desenvolvimento de um país civilizado, é outro tipo. Isso, em todos os sentidos, e as coisas começam a acontecer. A gente já está vendo aí os movimentos na equipe de transição, com relação à estabilidade de servidor, com relação ao tamanho do Estado, uma série de coisas que é bom o pessoal ir se acostumando, porque efetivamente vai mudar. o juiz Sérgio Moro que vai assumir um super ministério com um valor considerável de receita, de orçamento, vai se cercar das pessoas mais qualificadas, não vai ter mais essa proteção que existe em relação aos compadrios para a corrupção, então o princípio da moralidade se aplica, então está mudando tudo. Eu acho que isso aí é um bom sinal. Simônio, estamos no caminho certo, a partir daí? Olha, eu acho que cada criminoso deve cumprir a sua pena no país de origem. Eu acho que sim, tem que extraditar e toda essa... Já chega a questão de que muitos brasileiros têm dupla cidadania e tudo mais, outros que têm cidadania brasileira e acabam tendo proteção, então eu acho que tem que... Cada um que cumpra a pena onde cometeu o seu crime, eu acho que está super certo, tem que extraditar mesmo, o Brasil não tem que ficar bancando, já temos criminosos suficientes aqui no Brasil, então deixa cada país com o seu criminoso. Aliás, o Brasil deve ser campeão mundial de criminoso, não é? A verdade. Com certeza, só bandido. A gente podia mandar uns para a Holanda, porque a Holanda está fechando o presídio. Está sobrando o presídio. Exatamente, está sobrando o presídio, a gente podia mandar uns para lá mesmo. Mandar uns que tem até em Curitiba, porque lá é mais rigoroso o troço, cara. Não vai ter mordomia, né? Mandar uns ex-juízo de futebol lá. É, ex-juízo de árbitro de futebol seria interessante. E hoje, hoje iniciou, eu acho que a etapa final do sítio de Atibaia. Hoje as testemunhas estão sendo estão sendo interrogadas pela juíza substituta do Moro, que diz que ela é mais rigorosa do que o Moro. Ela foi professora do Moro, imagina. O Moro, Moro é o aluno dela. Ela é mais dura. Então, hoje estão sendo ouvidos e logo, logo já vai pegar mais 12 ou 15 anos de cadeia. Está certo. Entendeu? Estão cedo ele não vai sair. Dia 14, Bernadoni, é a vez do ser ouvido aqui em Curitiba. Está preso dia 14 e o dia dele ser ouvido pela instituição do Sérgio Moro lá. Quem pensava que ia levar barbadinha com essa juíza? Agora vai ter a Coaf lá com ele e olha, vai ter coisas muito piores. Eu ouvi hoje nas redes sociais que estão aflorando aí que a Coaf que vai ficar sob a autoridade do Sérgio Moro pode trazer a bala. É uma coisa que vai pegar vários empresários graúdos aí, outros empresários. A coisa está enfiando. É pelo cruzamento de dados, né? E eu acho que lá em cima também tem que mudar alguma coisa. Quando eu digo lá em cima eu não sei onde eu me refiro, né? Se o José Dirceu, o José Dirceu ele pegou a pena máxima que possa existir no país. Trinta anos. E com trinta anos ele está fazendo happy hour como nós fizemos aqui com o governo. Trinta anos? Nem na Cristina. É verdade, é um deboche mesmo. Bom, nós podemos... Não vai demorar, não vai demorar muito. Ele vai voltar. Depois de janeiro ele vai voltar. Depois de janeiro ele vai voltar. Só queria falar rapidinho, eu vi uma entrevista muito legal do Paulo Guedes e teve dois pontos que me chamou a atenção, né? Primeiro que ele estava... Ele falou assim, ah, que os tucanos brigaram pela reeleição quando conseguiram aprovar nunca mais conseguiram entrar no governo. E, por outro lado, o Lula fez a aprovação da lei da ficha limpa e foi o mais... O primeiro. Né? O beneficiado pela lei, né? O beneficiado condenou, né? Bom, nós podemos discordar várias opiniões aqui sobre vários assuntos, mas numa coisa nós concordamos. Em matéria de supermercados, é supermercados Zafari. O Zafari que é um ícone, né? É uma instituição emblemática do Rio Grande do Sul. Faz sucesso aqui e fora daqui. Eu estive em São Paulo, por exemplo, e disse já uma vez aqui que em São Paulo o Zafari é o modelo hoje de supermercado. E não é só, viu, Simone? Não é só visitado lá. Os gaúchos gostam dessa aproximação com as coisas do gaúcho lá fora, né? Em São Paulo é isso aí mesmo. Então, o Zafari está abrindo uma loja extremamente automatizada em passo fundo no novo shopping, aonde terão caixas automatizadas, não vai ter mais as meninas do caixa, vai ter todo um novo conceito que o Zafari está abrindo em passo fundo. Estou doida que venha para cá. De onde saiu, né? De onde saiu o passo fundo do Zafari, né? Pois é, então assim... O Zafari se reinventando, né? Se reinventando, o Zafari sempre se reinventa, por isso é o melhor supermercado do Brasil. Vamos ver aí esta mensagem do supermercado Zafari. O Zafari se reinventa, Muito bem, estamos aqui na RDC TV para todo o Rio Grande do Sul. Mais de 512 mil pontos de net em nosso estado, né? Parabéns ao pessoal da minha terra pelo autor aí em Uruguaiana. O pessoal assiste muito aqui o programa. E Uruguaiana é um espectador que fideliza o programa de TV. E nós temos muito espectadores fidelizados aqui na RDC TV com o programa Atividade. Um abraço aí aos nossos conterrâneos e de modo geral a todo o Rio Grande do Sul que o Rio Grande do Sul gosta muito de programas dessa natureza que é um programa de opinião, de debate e tal, né? Isso é uma coisa muito importante que mostra o nível de desenvolvimento que nós temos do ponto de vista cultural. Bom, vamos falar um pouquinho sobre anti-inseticida. quer dizer, o gimo é um anti-inseticida que combate os insetos e sobretudo agora está chegando o verão, Simone, e os insetos começam a se assanhar mais. Mas tem um monte serviço aqui, um monte de superfícies. Eu usei isso aqui, Peroto, porque a gente sabe que eu moro só. Então, o meu fogão estava todo engraxado. Ontem fui fazer uma limpeza lá, cara, fiquei impressionado de ver. Fui, peguei o gimo esse monte de superfície, passei, é impressionante que sai. Coloca, passa depois uma, eu passo uma estopinha daquelas, passa ali, olha, fica novinho. Realmente, recomendo esse gimo multi-superfície. E para móveis também, lá no escritório, o mobiliário do meu escritório ele é todo marrom, fica lindíssimo, brilhoso. É verdade. Então, vamos acompanhar essa mensagem de um gimo que é uma empresa também que se aproxima aí, de ser uma empresa centenária e é um grande orgulho de todos nós gaúchos da empresa aqui, de Cachoeirinha, uma empresa que hoje tem uma abrangência e um reconhecimento nacional. Gimo. Seu dia tem 24 horas. Não desperdice seu tempo. O novo gimo multi-superfícies veio para ajudar na limpeza do dia a dia em toda a casa. Com fórmula inovadora e eficiente, não é necessário água para removê-lo. Basta aplicar diretamente na superfície, passar um pano seco e pronto. Em segundos, tudo volta a brilhar. Gimo multi-superfícies, limpeza diária sem enxágue. Qualidade comprovada. Bom, tem vários assuntos aqui que nós vamos tratar ainda com essa bancada de qualidade que temos aqui no Atividade nessa segunda-feira e em todos os dias da semana, né? A equipe do Atividade é uma equipe de qualificados profissionais em todas as áreas. Mas eu recebi hoje da Fundação de Tulio Vargas, Simone, que é economista também, para o tema de economia, viu, Piroto? Mas tu vai entrar nesse aqui porque esse aqui tu vai gostar. E a Fundação de Tulio Vargas mostrou um dado que entre as 38 nações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil é o principal, do ponto de vista, de números estatais. Temos 418 empresas estatais considerando a União, os estados e os municípios. E esse é o grande problema do Brasil, Claudio Cadiota. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, nesse mesmo estudo traz uma relação de outros países e de número de estatais por país. Eu não me lembro agora de cabeça, mas é tipo assim, a Bélgica tem seis. É, o país norte, o Brasil tem oito. O Brasil tem 418. Por quê? Porque são os cabintos de emprego. As empresas são criadas apenas para empregar os militantes dos partidos. Consequentemente, o que existe é uma ineficiência gigantesca, um custo impagável, porque quem paga o custo somos nós, os impostos vão aumentando para sustentar esses mastodontes e quando aparece alguém querendo privatizar, é impedido, como ocorreu com o governador Sartori, que tentou privatizar três. empresas dessas 418 e não conseguiu, porque os apadrinhados estão ali trabalhando. São modelos diferentes, né, candidato? Totalmente diferentes. A gente tem que pensar para dar certo. Não, é que, se fosse possível privatizar 100%, certamente seria melhor do que privatizar 90%. Cláudio, só me permite uma parte? Uma contribuição, Silvio. Uma honra. Uma contribuição nesse sentido. Eu sempre tive para mim como princípio que essa balela de privatizar, de PPP, porque o PT mudou de nome, em vez de privatizar, ele colocou PPP, Parceria Público-Privada, que é a mesma coisa. Na verdade, o que a gente tem que conceber num Estado moderno? Um padrão, como são os países desenvolvidos, que têm as menores taxas de desemprego, que têm os PIBs mais altos. O que é uma atividade de Estado, Candioca? É executada pelo Estado. O que não é a atividade essencial do Estado, ela é executada por terceiros. E aí existem as atividades de Estado, que elas são executadas em parceria, mas com o controle do Estado, e outras atividades que não têm nem que passar perto do Estado. É prova de iniciativa privada. Isso é um padrão internacional, se tu quer ter um país desenvolvido. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é o Estado dos mais, em pior situação de todo o país. Nós tínhamos para pegar um corte na gestão anterior, o DAER, Departamento Autônomo de Saúde Rodalho. Ele que cuidava do hospedágio, que cuidava de todo o serviço de regulamentação das rodovias e tudo mais. Reclamava-se lá que existia um feudo lá dentro e que não se conseguia fazer nada com os engenheiros que estão lá. Pois olha o que fez o seu Tarso Gênero. Criou a EGR, uma nova empresa fazendo as mesmas coisas, nova, com novos cargos, ou menos acompanharada, e inchando mais o Estado. Então, esse é o princípio que nós temos que mudar. É a questão de modelo. E não só do que o candidato falou, mas em todos os segmentos, a gente vê quando é que é a inspiração do Estado do desenvolvimento. Economista Simone Magalhães, depois do Beranão. Então, uma coisa que me chamou atenção, que no final da semana passada, mais exatamente quinta-feira, foi assinado o fim da estabilidade do funcionário público. A partir de agora, quem não tiver um desempenho dentro daquilo que tem que ter o trabalho dele, ele vai ser desligado. Então, está uma briga. Eu vi desde quinta-feira para cá, eu tenho visto brigas homéricas. mas o que que é importante, né? Nós temos quatrocentas e quantos? Dezoito? Dezoito empresas estatais. Quatrocentos e dezoito empresas. Qual o valor da folha de pagamento dessas quatrocentos e dezoito empresas? Qual é o valor do investimento? Qual é o valor da perda dessas empresas que tem que ser bancada pelo governo? Oitocentos mil funcionários. Então, assim, eu sou muito a favor da privatização. Eu acho que o governo não tem que ter essa massa toda. As empresas têm que ser privatizadas, elas têm que ser eficientes. Sendo do governo ou não, porque todo mundo, assim, virou concurseiro. Todo mundo passa muito tempo estudando para fazer concurso. Aí, tu pergunta para a pessoa, não, eu quero fazer concurso. É, mas no que que tu quer trabalhar? Ah, eu estou fazendo concurso para tudo. Gente, só um pouquinho, daí depois, quando nós vamos a uma instituição pública para ser atendido, somos mal atendidos, porque aquela pessoa que está ali, ela não estava trabalhando, está por uma instabilidade. Então, eu acho muito bom que seja cobrado produtividade, porque nós que somos da iniciativa privada, somos cobrados diariamente de produtividade, senão, nós não temos trabalho. Bernadoni, dá licença só, porque antes, Bernadoni, eu quero só dizer o seguinte, sobre essa questão da ineficiência das empresas, o Roberto Campos, que para mim foi um dos mais brilhantes analistas da socioeconomia brasileira, ele dizia o seguinte, com relação a Petrobras, o pessoal da Petrobras, Bernadoni, Peroto, Simone e Cláudio Condiota, ele dizia o seguinte, a Petrobras é nossa, é nossa de vocês mesmo, porque não é do povo brasileiro. O Roberto Campos dizia, quando não queriam privatizar a Petrobras, ele dizia o seguinte, se a Petrobras é eficiente, ela não precisa de monopólio, se ela é ineficiente, ela não merece. Bernadoni. Eu vou fazer a pergunta, é lei que saiu aí, a estabilidade do funcionário? Não, então está em estudo. Está em estudo. Sim, mas já... Comissão de Constituição e Justiça. Quero saber quando que vai ser... Comissão de Constituição e Justiça, tá. É, que já deram o primeiro grande passo para isso na CNJ, então. Mas já deram um grande passo para várias coisas, então, para o fórum privilegiado, o filme, a série. Mas, Bernadoni, a gente precisa dar o primeiro passo. Pior é não dar nem um passo. É, eu acho que isso é importante, porque eu acho que a gente viu nessa eleição que uma vez que a população acorda, que ela tem informação, ela começa a monitorar. Está aí, hoje, porque que foi eleito o Bolsonaro, e é um mito, né? E está todo mundo acreditando. E está todo mundo acreditando nisso. É, mas, então, assim, aqui, quando o nosso governador aqui quis privatizar, primeiro, ele não quis privatizar, ele quis fazer um plebiscito para a população decidir, porque ele ia mostrar que as entidades que ele queria privatizar estavam dando prejuízo. Era um prejuízo enorme todos os anos para ter aquelas estatais. E aí, aqueles deputadozinhos que perderam para mim toda a credibilidade, não deixaram eu votar. Não, o povo não vai votar. E cortaram o voto, e queriam que eu fosse votar com um deles, nenhum deles eu votei. e não vou votar, entendeu? Porque são aproveitadores de situação. Eram membros da, estavam mamando na teta do governo, com seus empregados lá, em todo o governo, e votaram contra. Mas não abriram mão dos caras até hoje. Até hoje, continuam os CCs lá. Por que não abriram mão desses quando votaram contra? Porque são os covardes, são os aproveitadores, entendeu? Por isso que eu digo, o político perdeu a credibilidade total, entendeu? Que se pudesse privatizar, ia sobrar alguma grana para alguma coisa que... A única obrigação que o governo tem é saúde, educação e segurança. Isso ele tem que fazer. É obrigação dele. O resto, deixa que seja privatizado. E tem um exemplo do que está dizendo o Bernardoni. Quem quiser pesquisar no Google, bote lá, Sandy Springs, a cidade que privatizou tudo. Sandy Springs é uma cidade no estado da Georgia, nos Estados Unidos. Eles privatizaram absolutamente tudo. Só ficaram com os bombeiros e a polícia. São os únicos órgãos. O resto tudo é administrado por uma empresa. Eles fizeram uma concorrência. A cidade, que eles imaginavam que precisariam 800 funcionários, acabaram realizando o trabalho com 400 funcionários. a cidade tem 400 funcionários desta empresa. E funciona com eficiência e a cidade tem toda a infraestrutura, ruas asfaltadas, comunicação, tem um serviço 24 horas do telefone, tem lá uma pessoa atendendo, não é um serviço eletrônico. Um espetáculo. Procure aí no Google. Sandy Springs, a cidade que privatizou tudo. Depois tem uma coisa, né, o candidato, que é o seguinte, quer dizer, as universidades federais do Rio Grande do Sul, aqui as outras, dos estados, as universidades federais, que estão formando analfabetos funcionários. Onde é que esses caras vão trabalhar? Na iniciativa privada, Bernadone, não tem vaga para esse tipo de pessoal, né, Perot? Não tem. São analfabetos funcionários, Simone. Então, não tem vaga. Por isso que eles estão agarrados, o PT, a sua entorragem entre eles, aqueles puxadinhos dele, querem manter o Estado, querem manter o Estado para essa crumilha de estudantes, analfabetos funcionários que são formados por esses professores engajados com a esquerda, que só fazem porcaria, que só estão decretando a má qualificação dos trabalhadores do Brasil. Tem tempo ainda de comentar um pouquinho isso? Um minuto. Olha, esse projeto... Só que eu estou lendo a notícia que eu mesmo sugeri que vocês leçam. Esse projeto de privatização total das cidades foi realizado na Universidade da Georgia. E eles estimavam que cairia para 828 o número de funcionários, se houvesse... E aí, na realidade, conseguiram executar o projeto com 471. Na volta do reclame eu quero dar mais um pitaco. Com certeza, com muito mais retorno. Bom, sucos Petri, sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações e hoje, porque a Simone está aqui, ela que escolheu se era de uva ou laranja. Simone quis laranja, está aqui, laranja, em homenagem a hoje, que representa o time feminino da bancada do Atividade. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e açúcar. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida, é o nosso melhor objetivo. Fone 3216-6100. O site é www.auxiliadorapredial.com.br. Realmente, a Auxiliadora Predial, ela é uma empresa que tem história, né, no Rio Grande do Sul. E uma empresa que trata com o seu condomínio, você mora ali e tal, você tem que ter uma empresa que seja uma empresa de qualidade, preocupada com a qualidade do trabalho dela e também com a qualidade daqueles que ela atende, que é você, cliente, que é do condomínio. Bom, nós vamos a uma mensagem do Barrissul, lembrando, Peroto, que quem está endividado, eu sempre digo isso, o Ciro Gomes, o Ciro Gomes, o Bernadoni, que faz cabrito. É, Barrissul, ele é comigo aqui, Dá um close aqui. Endividado, endividado, não. Dá um close aqui. Endividado é o Bernadoni que está, ele faz cabrito. Dá um close aqui, é o Bernadoni, votou no Ciro. Dá um close, o Bernadoni votou no Ciro porque ele queria que o Ciro resolvesse o problema da dívida dele, não deu certo. Agora ele vai no Barrissul, faça você também como o Bernadoni, está endividado, o Ciro não vai resolver porque não se elegeu, recorra ao Barrissul porque você não pode ter uma série de dívidas, faça uma composição de dívidas, vá lá no gerente, vê o valor da dívida total, tira esse empréstimo, juros melhores, prazo mais esticado, você fica tranquilo, vai dormir sossegado. Veja aí a mensagem do Banrissul. Banco Bom, não tira seu sono, faz você sonhar. Com a cobrança Banrissul, você reduz custos e ganha tempo, emite seus títulos em diversos canais, registra online e ainda pode ter acesso imediato ao valor das vendas ao antecipar seus boletos. E só no Banrissul, você emite boletos de cobrança via aplicativo e envia na hora por e-mail ou aplicativos de mensagens. Você tem um sonho? Procure o Banrissul, a gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, voltamos aí ao intervalo da atividade nesta segunda-feira, dia 5 de novembro. A temperatura continua, temperatura alta, 27 graus centígrados em Porto Alegre, praticamente no Rio Grande do Sul, né? Estamos aí num tempo bom, primavera, passando para o verão, daqui a pouco. Sérgio Perotos. Eu só queria dar um pitaco rápido naquele assunto anterior ainda, antes de chamar os comerciais, é que a respeito do tamanho do Estado e a quantidade de estatais que tu mencionavas, o economista Paulo Guedes, numa palestra que ele fez bem antes das eleições, no último Fórum da Liberdade aqui em Porto Alegre, ele dizia uma coisa que é um espelho da realidade. Os entes federados, o Estado brasileiro, tem trabalhado ultimamente com o grande investimento, investimento não, o grande consumo da receita pública, ele vai para a fora de pagamento, ele vai para a Previdência e para pagar o juro da dívida que tem que se endividar porque não pode investir e não tem mais dinheiro. Então, se esse modelo não mudar, o Estado está em situação pré-falimentar, está engessado, ele está falido, não tem dinheiro para mais nada. Aí a Simone dizia, não, os concursos seriam, coisa e tal, não tem mais. Eu nem posso dizer, como o Berardão dizia, mamando na teta, coisa e tal. Não, é um direito de cada cidadão fazer um concurso público. Mas, gente, os cargos efetivos, os cargos comissionados, é uma máquina muito inchada. E saúdo, meu caro amigo Silvio, o emprego que será retirado da perda da estabilidade ou da perca da estabilidade, está indo para iniciativas como a Havan, que está inaugurando uma loja, no próximo mês, em Passo Fundo, e diz que vai aumentar o número de empregados que ela pretendia dar, porque agora ela está levando fé. Então, a iniciativa privada está gerando, vai movimentar a economia de Passo Fundo. Isso sim é bem-vindo. Aliás, os empresários, antes de passar a palavra, os empresários, eu vi uma matéria na Fundação Getúlio Vargas, realmente, Simônio, não sei se você recebe a conjuntura econômica da Fundação, é uma fonte inesgotável de boas informações. Os empresários brasileiros, Candiota, antigamente, Bernadoni, eles faziam o seguinte, eles iam nas universidades federais pegar o pessoal pela formação que tinham nas universidades federais. Hoje, é alternativa descartada. Por que será? Mas ainda na linha da privatização, tem uma cidade na Flórida chamada Golden Beach. A cidade tem 1.371 habitantes. Eu sei que eu tenho um amigo que mora lá. São todos voluntários, o prefeito, os vereadores, e a polícia é o único funcionário público. A cidade é administrada como se fosse um como se fosse um condomínio, mas tem prefeito, tem vereador, mas todos eles são voluntários. Fica entre Bal Harbour, Sunny Isle, quem vem de Miami, Miami Beach, em direção ao norte, fica entre Sunny Isle e Holland Hill Beach, Golden Beach. Todos são voluntários. A cidade tem recursos, cobra dos seus munícipes, né? Claro. Tem toda a quantidade de serviços que tu possa imaginar. Com certeza. Hoje saiu o relatório do Banco Central, o FOCUS, que traz os números recentes da economia, do que está acontecendo e a projeção, Simone Vagadense. Então, fiz questão de trazer o relatório hoje, porque eu estava ansiosa esperando esse relatório, né, Silvio, porque... O Peroto também, olha aí, eu estava ansioso, o Peroto. me interrompeu. Isso são informações de grande valia para o nosso espectador, que nós temos um público de altíssimo nível intelectual e que precisa também saber de assuntos de economia. Então, por isso que nós trazemos, né, Silvio? Por isso que o Silvio teve a sabedoria de nos escolher, né? Claro. Bom, mas vamos voltar para o relatório FOCUS. O relatório FOCUS é um relatório que o Banco Central divulga toda segunda-feira. e eu estava ansiosa esperando hoje de manhã que fosse publicado o relatório, porque eu queria ver o reflexo do resultado da eleição. E realmente foi muito bom. Eu só vou fazer duas, né, o relatório, ele vem com vários indicadores, mas só para vocês terem um exemplo, há quatro semanas atrás a previsão do dólar para o final deste ano era R$ 3,89, há uma semana era R$ 13,71 e hoje já é R$ 13,70 e com certeza para os próximos dias essa perspectiva vai baixar. Esse relatório FOCUS ele é desenvolvido por uma grande equipe de economistas e tem economistas aqui do Rio Grande do Sul, economista Antônio Daluz, que é um profissional de altíssima qualidade, faz parte do grupo que elabora o relatório FOCUS. então tem toda uma perspectiva que inflação e PCA que estava em ascensão já começou a baixar para o final do ano. Deixa eu falar do IGPM que é a inflação do aluguel também está em queda. Então assim, eu acho que isso aqui é uma prova, uma das provas que nós tivemos que a eleição o novo presidente do Brasil está trazendo esperança. E semana passada mesmo nós pudemos ver uma série de novos investimentos tanto de empresas estrangeiras como de empresas nacionais que já anunciaram investimentos para 2019. Eu estou muito esperançosa, Silvio, porque eu acho que 2019 nós vamos ter uma alavancada econômica no nosso país porque eu sempre falo o Brasil não tem crise econômica o Brasil tem uma crise política que afeta a economia afeta todos os brasileiros e eu acho que para o ano que vem eu estou bastante esperançosa eu acho que nós vamos ter muitos resultados bons já que a gente traz infelizmente muitas vezes resultados horríveis para cá mas eu acho que ano que vem é a realidade eu vejo que hoje a gente está começando a ser um pouco mais suave nas notícias eu acho que agora é uma perspectiva né? Exatamente pensas assim Bernadoni? É o seguinte ela tem toda a razão isso que o cara nem assumiu ainda só foi eleito não começou ainda a movimentar a máquina já está dando todo esse rebuliço na 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 economia na economia em vários aspectos já está subindo agora eu queria outro assunto é o seguinte eu tenho que bater palma para o meu presidente depois do Bolsonaro o meu presidente favorito é o Trump entendeu? porque ele está mandando 5 mil soldados e talvez mande mais 15 para bloquear a entrada daquela cachorrada toda que está vindo que quer invadir o país isso porque os Estados Unidos não tem problema de emprego lá está está tudo legal agora imagina nós aqui com 12 mil desempregados 12 milhões aceitando 12 milhões de desempregados e aceitando posso tirar um número só para ajudar aqui é 16% do desemprego e os Estados Unidos 4% e aí o que que acontece deixando entrar essa cachorrada que vem de lá de vários países quer dizer e deixa entrar em nós é que temos que estar dando emprego para eles e os nossos aqui porque que não dão então aqui isso aí é uma coisa que eu mandei contra o Temer eu estava sempre apoiando ele mas esse aí isso aí não teve aquilo roxo aí começou a distribuir 400 para cá 400 para lá 200 para lá tudo por conta da FIFA com um avião à disposição para levar eles com alimentação com casa e emprego apartamento os apartamentos aqui em Canoas no Esteio aqui ó apartamento de luxo coisa que tem muitos desempregados aqui nós maloca aí nas beiradas de estrada entendeu procurando emprego e eles ali vem lá do outro país e tem emprego tem comida tem tudo de bom e do melhor olha aqui ó governantes vão pro diabo que o carrega o nível de desemprego nos Estados Unidos é o menor desde 1969 é quase pleno emprego na economia se chama pleno emprego porque deve existir um chamado exército de reserva que é 3% da força de trabalho que é tirada de demissão e aposentadoria e esses 3% suprirem isso a transição pode dizer que é pleno emprego e a economia está crescendo enormemente teve um desequilibrado que está na cadeia que diz que os Estados Unidos estavam falidos um dos desequilibrados em 2008 e que um tsunami nos Estados Unidos era a maior linha do Brasil o grau de imbecilidade que a pessoa precisa ter para dizer um negócio desse é algo que não tem como medir viu candidato eu estava vendo aqui Simone eu estava anotando aqui com a tua gentileza a Simone emprestou a caneta e o papel porque ela é muito organizada e justamente porque esse dado do desemprego é interessante até no que colocou agora aqui o Bernardoni os países mais desenvolvidos Suíça dado de 2017 Suíça e Japão 3% que surpresa Estados Unidos Alemanha China que era comunista que tem mais de um bilhão de habitantes mais de um bilhão 4% do desemprego porque ela foi passou a ser liberal na economia agora olha as Coreias a Coreia do Sul desemprego de 4% igual aos Estados Unidos e a Coreia do Norte 26% da população desempregada aí vem a Venezuela juntinho a Venezuela telespectador está com a mesma taxa de desemprego da Coreia do Norte de 26% e o Brasil 16% que análise econômica ele fica falando que a gente monopoliza está vendo mas deixa eu só só pra gente só fazer um comentário pra gente encerrar os últimos dados do desemprego brasileiro eles são muito interessantes porque ele mostrou uma redução do número de desempregados um pouco mais forte e claro né que reduzir o número de desempregado lê-se um aumento do PIB isso é uma o mercado só vai absorver esse desempregado se o mercado estiver aquecido e daí foram estudar pra saber e o que que foi o que que foi visto o grau de informalidade dos brasileiros aumentou muito porque claro as pessoas precisam sobreviver elas precisam de dinheiro e muitas pessoas estão empreendendo muitas pessoas estão abrindo as suas empresas mas ainda tem muita gente na chamada economia subterrânea que tá sendo medido pelos índices de desemprego agora então isso é um dado importante porque muita gente acha nossa tá caindo o desemprego devagar o desemprego é o último indicador que reage porque primeiro as empresas precisam usar a capacidade ociosa que elas estão e essa melhora como o Bernadone falou lá pegar esse gancho essa melhora que tá acontecendo o candidato é o seguinte o empresário ele trabalha com expectativa a psicologia explica isso o criador da psicologia positiva as expectativas positivas quando o Bolsonaro foi confirmado como presidente essa expectativa abriu um horizonte grande até isto se concretizar do ponto de vista prático no mercado leva um tempo e é o que você economista diz né Simone grau de confiança grau de confiança dos empresários mas mesmo assim sabe que ano passado né quando quando teve o impeachment da Dilma teve um grau de confiança muito forte dos empresários só que como o Temer ele conseguiu fazer muitas coisas boas eu acho que a gente tem que admitir mas ele não tinha força pra levar adiante as coisas mais importantes então agora esse grau de confiança mesmo mostrando esses resultados eles estão menores do que os anteriores aí eu fico pensando quando começar a se materializar essas questões né desse grau de confiança que bom que vai ser né sim é que tem que tem que haver segurança jurídica também principalmente e que não há no Brasil né então o que tu tá falando das expectativas os empresários só vão investir quando eles perceberem que há segurança jurídica é interessante observar a montagem do ministério do do Jair Bolsonaro porque por exemplo no ministério da economia quem está lá é um economista não é um médico no tempo do Lula ele colocou no ministério da economia um médico que está na cadeia bom então hoje temos um economista consagrado conhecido no mundo inteiro que já sinalizou manter o Ilan Goldfine no Banco Central o Ilan Goldfine ele tem prestígio internacional é conhecido no mundo inteiro né ele também acena com a independência do Banco Central como é na Alemanha em vários países envolvidos colocou no ministério da defesa um militar um general quatro estrelas cujo currículo da primeira folha é mais do que o currículo de todos os seus antecedentes que não entendiam nada de defesa então se você bota profissionais nas áreas corretas o resultado é desenvolvimento é eficiência e tu falaste aí candidato sobre o general esse general para as pessoas que não tem discernimento para saber essas coisas eu fui pegar esses dados por exemplo os presidentes americanos 44 presidentes americanos dos 44 32 militares o Kennedy o queridinho dos democratas era tenente da marinha para mim o maior presidente que os Estados Unidos teve foi o 46º país se não me engano foi o Abraham Lincoln o Abraham Lincoln republicano ele fez a 13ª emenda nos Estados Unidos abolindo a escravatura e foi o pacificador da guerra civil americana então todos eles ligados às forças armadas as forças armadas são uma instituição democrática e isso é preciso ver aqui no Brasil eles ligam a forças armadas como ditadura ditadura pode ser até civil como o Lula pretendia fazer o PT pretende fazer aqui e como se fez na Venezuela então tem que se discernir muito bem essas questões daqui uma coisa boa que aconteceu foi que a população na eleição que vetou a entrada renovação de vários políticos que estavam lá há 30 40 anos sendo reeleitos reeleitos e reeleitos e reeleitos entendeu com a turma nova que entrou eu tenho certeza de que o Bolsonaro mesmo vai aprovar os projetos que vai botar lá porque é uma turma nova não está ainda com o rabo preso como estava toda a cachorrada lá no Congresso então eu acho que todos os projetos que ele botava vai ser tudo tanto nos deputados como nos senadores porque mudou muito a cabeça é o mais jovem e eles não vão dizer não no projeto que é bom pro Brasil então aqui ó gostei que a população chegou renovou aqui ó conseguiu enxergar que tinha que renovar tinha uma cachorrada lá que só mamava na teta e só fazia uma escuremação tu fala no PT vocês dois lá só falam no PT e tudo mas não é só no PT não no PMDB no PSDB tudo tudo tem cachorrada lá igual igual as do PT o PT iniciou mas os outros gostaram de mamar na teta e continuaram também por isso que tem muitos sendo julgados quando nós com o negócio agora de tirar o fórum privilegiado vai muita negra vamos defender aqui essa aula da esquerda quando nós falamos em PT porque o PT foi o líder o PT sistematizou e tornou indêmica ele lidera agora tem o PSOL todos os partidos PDT todos eles essa questão da renovação que o Bernadono Berlusconi falou ela tem procedência Berlusconi é o cara que vai ser extraditado agora aquele não é Berlusconi o Berlusconi falou da renovação e eu queria só provocar um pouco com a tua permissão Silvio na qualidade de âncora um dos melhores desse país depois que ele nos ferrou como economista ele se reclama de ti nós vamos começar a falar sobre advogados então com a tua permissão eu queria fazer só uma troca de passe aqui com o Candiota que mora nos Estados Unidos mas é bem rápido que mora nos Estados Unidos e que hoje mora no nosso coração também agora tem eleições nos Estados Unidos e o Trump ele ele está com essa política de restrição a asilo político a invasão da fronteira e tudo mais brigou com eles e aí vai ter eleições se ele perder a eleição vai mudar muito como nós aqui foi favorável agora sem o Congresso que as eleições não é simultânea é que hoje ele tem maioria no Congresso e ele pode perder são chamadas as mid-term elections e não é simultânea quando ele vai perder ele poderá só que o que está acontecendo é o seguinte a economia está bombando é a Câmara 12 essa aqui está bombando a economia primeiro e segundo essa marcha que o Bernadoni referiu acachorado de comunistas fugindo dos países comunistas não sei porque eles fogem lá tão bom não sei porque o que eles querem lá o que eles querem nos Estados Unidos são opressores imperialistas não sei o que mais mas é para lá o que eles querem agora o Trump que conforme o Bernadoni citou inicialmente mandou uma tropa lá de 5 mil soldados e vai mandar mais 15 mil isso vai dar força para o Trump então é muito possível que ele acabe vencendo essas eleições e continue mantendo a maioria do Congresso que nem dizia que ele não ia ser eleito e terminou sendo eleito é isso é o melhor presidente que pisou lá nas últimas décadas aliás quando dizem Bernadoni que o Jair Bolsonaro é o nosso Trump graças a Deus tomaram ele acabou desistindo pelo amor tomaram aquele baixinho invocado na Coreia o que ele fazia plantava e ameaçava e tal por que ele parou porque teve um outro cara no outro lado peitaram ele claro é aquela história se fizeres a paz te prepara para a guerra nem sempre as pessoas entendem isso mas o que quer dizer isso aí olha ele tem uma oposição o MST por exemplo vai invadir uma propriedade se ele sabe que ou desconfia que o proprietário está armado ele vai pensar duas vezes isso é se preparar para a guerra se quiseres a paz o que valeu o que valeu isso aí que está falando serviu para esse gordinho baixinho claro porque ele lá na Síria largaram umas bombas lá de na população lá os Estados Unidos foi lá e demoliu mostrou para eles que não tem conversa a Rússia estava lá também não interessa foi lá e demoliu com os caras e aí ficou aqui o baixinho gordinho esse o problema é todo o seguinte eu acho que é isso que o Brasil precisava né o candidato a autoridade hoje tem um presidente que é respeitado é honesto olha quanto tempo que nós não tínhamos um presidente honesto agora não vão vir dizer que não o único presidente da redemocratização até agora honesto eu acho que é esse aí e está sendo disputado pelos países aqui para ir visitar já? o Chile já convidou a Argentina? olha que coisa boa ano que vem não sei se é ano que vem né mas que seja dentro dos próximos quatro anos a gente vir para essa bancada explicar para o nosso espectador o que é um desemprego natural que o Brasil está no momento uma taxa de desemprego natural nossa é meu sonho mas tem muita gente que não gosta disso né porque isso é instrumento de alavanca e doutrinária esse é o problema assim como a questão das universidades que é uma vergonha candidato eu fico envergonhado sinceramente eu já disse aqui meus filhos graças a Deus graças a Deus não foram para a universidade federal do Rio Grande do Sul você que é pai procure botar seu filho na iniciativa privada porque lá é um covil de incompetentes gente doutrinada professores desqualificados que professor da URGS já foi olha tinha o respeito da população onde chegavam hoje são os chinelões desculpe dizer esse termo mas são os chinelões professor da URGS é transformaram a faculdade no aparelharam né aparelharam total é uma tristeza é uma tristeza bom nós estamos encaminhando para o final do programa mas temos algum tempinho né Simone de alguma novidade não eu só gostaria de como o Silva está me mandando um recado aqui dos Estados Unidos aqui ó vamos ver se olha ele está com o WhatsApp agora não olha ele está com o WhatsApp tira o pijama não vem com o pijama não vem com o pijama mais esse é o problema o Silva está mandando um recado para ele então enquanto ele não abre está dando um cartão vermelho para ele eu só queria a vira dele que sabe abrir ele não sabe eu só queria convocar os nossos espectadores que começou a nossa lindíssima Feira do Livro ah é verdade um ambiente maravilhoso de aprendizado de cultura que transpira tudo o que a gente precisa e amanhã é o lançamento do livro do Jurendir exatamente essa era a segunda coisa que eu ia falar convidar todos para ir e como nós estamos sintonizados claro no lançamento do nosso querido Jurendir colega de bancada um jornalista altíssimo nível amanhã vai estar lançando o livro dele dia 14 sabe quem? o cara da bancada também o Oscar Oscar Aldaia dia 14 também então assim convido todos porque a Feira do Livro é um evento imperdível de Porto Alegre vem gente do Brasil todo para essa Feira do Livro é a 28ª edição do livro do Jurendir não é a 6ª edição do livro do Jurendir Israel vs Palestina é uma bronca que vai falando dia 6 de novembro às 19h30 na praça uma das coisas boas que vai acontecer é esse contato do Bolsonaro com a direção de Israel vão trazer ótimas coisas lá de Israel para implantar aqui no Nordeste os outros caras vão para a Bolívia para a Venezuela para a Bolívia para a Cuba não para eles não vamos andar para o nosso Nordeste aqui pessoal nós estamos no cicamento do final do programa mas tem uma informação aqui dizendo que aqui no Rio Grande do Sul 120 postos de combustíveis fecharam porque estão com a crise chegando você que é economista vamos aproveitar agora no final né fechar muitos postos está relacionado com essa crise mas claro as pessoas sabem tudo mas é que assim ó não não rapidamente eu tenho pouco tempo para falar só rapidinho uma coisa que as pessoas esquecem que se reduzir a carga tributária do combustível não vai reduzir a arrecadação e mais gente vai conseguir andar de carro mais gente vai ter carro então assim é um cálculo que eu com muito respeito aos pipoqueiros mas eu digo é cálculo de pipoqueiro os postos sim vão fechar as pessoas estão dando menos de carro estão dando mais de aplicativo que é mais barato inclusive se reduz o imposto reduz o preço do transporte público sim é esse é o grande legal 50% do valor do combustível é imposto agora tem uma coisa o governo para reduzir imposto ele vai ter que primeiro promover o desenvolvimento econômico se ele reduzir imposto ele vai reduzir renda vai ter que reduzir o tamanho do estado não existe assunto para economistas para economistas o governador obrigado pela tua presença aqui Sérgio Perotto obrigado deixa eu dar um abraço para o Kevin Bevenhul e que transmita ao governador José Evo Sartori pela grandeza e dessa transição que estão fazendo em altíssimo nível é assim que se faz não puxa saco não mas a gente tem que tirar o chapéu que o governador Evo Sartori fez um excelente governo é verdade então a gente tem que admitir que o Eduardo Leite dê continuidade obrigado pela tua presença aqui eu que agradeço o convite obrigado para você telespectador aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul o programa de atividade volta amanhã às 19h aqui na RDC TV boa noite a todos e até amanhã RDC TV o Rio Grande se conecta aqui o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul